Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o TheHobson, antes de mais nada, deixe um likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, se você quer ir paraquedas aqui, está pegando conteúdo do Warframe para o YouTube, rapaz, vem aqui, que aqui tem vídeo todo dia, e cara, estamos na saga aqui, não sei, são meses, já colocando vídeo todo dia, tá? Bom, estamos aqui na versão Hard Baby Frame, tá? Então, vamos mostrar aqui, seguinte, o que é Hard Baby Frame, chave? O pessoal fala, o que você está falando sobre o que? Além de você liberar todos os planetas, certo? Na versão normal, você vai ter uma versãozinha aqui, ó, mais Hard Core, beleza? Que é a seguinte, ó, vamos fazer uma missão agora que discrimine, tá vendo? Ali, ó, tá vendo? Corpo, tá vendo? Level 103 até 105, tá bem? Vamos deixar o jogo aqui em solo, lembrando, gente, essa build que eu estou fazendo aqui, é uma build de referência, tá, gente? Você pode mudar da maneira que seja melhor, e estou tentando colocar só um reator do Warframe, em uma forma, talvez duas, dependendo de qual for o Warframe, tá, gente? Tem alguns que você tem que colocar um pouco mais, tá? E eu estou tentando fazer aqui, ó, cada local com um Warframe diferente, tá? Então, aqui, gente, eu preparei aqui para a gente fazer com a Octavia, tá? Tem vídeos meus aí sobre a Octavia, tá, gente? O que eu fiz aqui, ó, vou mostrar aqui a buildzinha, eu coloquei nela aqui, ó, em ações, a gente colocou um reator do Warframe, tá? Quase todas as buildzinhas eu vou colocar o reator do Warframe, tá, gente? Eu estou economizando forma, porque senão eu não consigo colocar um vídeo por dia aqui só, tá? Bom, o que eu fiz aqui, gente? Eu puse uma forma aqui, ó, tá? Na Aramon. Pode perceber aqui, ó, que eu nem upei aqui ainda, tá? Para você ter uma opção de dar uma coisinha melhor. Até poderia upar aqui as duas, tá? Mas está faltando um pouco de Endo, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu tentei mesclar um pouquinho do alcance com a duração e eficiência, tá vendo aqui, ó? Tá? O que eu fiz aqui, ó? E também deixa eu deixar uma força com 69. Pra quê? Pra que eu possa sobreviver lá. Porque a ideia é que é o meu Mallet, que é o seguinte, ó. Vamos lá com o que é o Mallet. Tendo aqui esse um aqui, ó. Aqui é a Magia 1, 2, 3 e 4, tá? Na Magia 1, o nosso Mallet, ó, causa dano criticamente em inimigos próximos e atrai seus disparos. O dano causado do Mallet aumentará a sua letalidade. Tá? Então, assim, quando o inimigo bate nessa bolinha aqui, o dano é refletido, tá? E aqui, que interessante também no 2, ó, Ressonator, ó, o Malvo. Lança uma bola que encanta os inimigos a segui-la. Combine-se com o Mallet para criar uma bola perambulante de destruição sonora, tá? O 3 que eu vou usar pra ficar invisível. Tá? Depois vocês vão ali com mais calma aqui, que não vai ficar extenso o vídeo, tá? Não vou usar o 4, tá? Então eu vou usar o 1, jogo o 2, tá? Jogo o 1, o Mallet. O 2 é essa bolinha aqui, ela vai atrair o Mallet e vai ficar andando com o Mallet pintado nela, tá? E, praticamente, ela vai matar os inimigos, tá? E eu vou estar aqui invisível com o meu 3, né? Que é metronome. Se eles dizem isso aqui, tá? Pra ficar invisível, você tem que acompanhar o batimento da música, né? Cada música que tem um batimento, você vai baixando, lá, com o CTRL, e você fica invisível, tá bom? E pra dar uma tentativa aqui, de dar dano, eu mudei um pouco a no coro aqui, tá? No Cocuba, tá? Invisível com radiação e corrosivo, tá? Vamos testar. Vamos testar agora, tá? Pra você dar uma pausa aqui no build, tá? Então, aqui, ó, um pistol gambit, dá pra dar uma instância de crítica, mais dano, tá vendo? Mais dano crítico. Como essa arma não tem tanta precisão, eu prefiro colocar o Magnus Force, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, vou ter mais um tiro múltiplo, pra aumentar cada vez de tiro, tá? Aí, o letal aqui, ó, pra aumentar também mais... Ó, tá vendo? Tô muito cada vez de tiro, tá vendo? Tá? Posso mudar? Posso mudar. Posso pôr outras coisas aqui, tá vendo? Posso aumentar o dano. Aí, vai pra dar pra brincar, tá, gente? Eu fiz aqui pra ter uma ideia do que teria de opção, tá? Por enquanto, eu tô vendo que vou colocar em alguma coisa mais forte. Vamos ver, tá? E aqui, eu coloquei pra aumentar nosso status, tá vendo? Coloquei mais uma... Aí, eu montei aqui, né? Com o tóxico, tá vendo? E mais 60% de chances de status. E aqui, pra dar um combate com o tóxico, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó. Um proc radioativo e corrosivo. Beleza? Basicamente, seria isso aqui. Agora, vamos ver. Isso aqui, gente, eu tô começando... Vou montar uma buildzinha dessa arma aqui, tá? Eu vou ver se ela vai ficar boa. Beleza? Eu acho que dá pra fazer uma... Essa arma aqui, ó. Vocês vão vir aqui... Na... Ó, tá vendo? Chama Tim... Tim... Kron... Kronkur. Kronkur. Mais ou menos isso. Ela usa uma espadinha dessa aqui. Ela usou duas espadinhas dessa aqui. Pra montar uma secundária, tá? Depois a gente traz uma bíblia sobre isso aqui no próximo... Daqui nos dois vídeos. Porque eu acho que tem que colocar umas duas formas nela, tá? Vamos lá. Meu jogo aqui tá solo. Beleza? Então, essa é a menção de extermínio. Não é o que a gente faz solo. Gente, deixa o likezinho, joinha aqui. E chama os amigos ali pra jogar, tá? Beleza? Então, assim. Qual a ideia do... Qual que é a ideia? É testar as builds... Não no simulacro. Você tem que testar build aqui. No modo que é porrada, entendeu? E aí a gente vai testando, jogando. Vai... Ou depois eu pego umas missões aqui de sobreviver. Se eu fico mais tempo aqui. Pra ver os bichos que valem os 200. E vamos testar, tá? Então a gente vai ter aqui, ó. Extermínio. Show? Que... Ah! Você viu que eu tenho energize também, né? Eu acabei não falando sobre isso. Espera aí. Só pra não encurtar aqui a missão. Tá? Talvez você não tenha, tá? Mas, gente. Eu coloquei aqui, ó. Vim aprimorar, tá? Eu tô com energize e com guardia, tá, gente? Se você não tiver nenhum energize e nenhum guardia, dá pra fazer? Dá. Só que o que eu aconselho é você fazer? Bolachinha de mana. Pra você estar jogando mana ali. Essa daqui, ó. Pode perceber que aqui no meu... Tem isso aqui, ó. Faz bastante isso aqui, gente. Tá vendo? Bolachinha de mana, tá? Faz bastante, ó. Não custa muito, tá vendo? Custa 225 polímeros e 2500... Mano esporca um pouco mais, tá? E isso vai ajudar bastante você. Ui, eu não tenho forma. Acabou minha forma. Deve fazer mais forma. Vou fazer missão pegar mais forma. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá uma pobreza que dá dó. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se essa buildzinha aqui vai... Eu acho que vai ser eficiente, porque o malet é forte, né? E ali eu só tenho mesmo que ficar... Seguindo... O malet me seguindo, né? E ficar escondido dos tiros, né? Que eu não posso também tomar as piaba aí. Bom, gente. Eu tô pensando em fazer umas lives aí com mais frequência. Então o pessoal tá pedindo mais lives. Vou estudar aí no lado de tempo, né? A gente tá vendo que na semana a gente vem com mais uns vídeos aí. Mais umas... Mais umas lives. Tá bom? Bom, vamos apertar o S aqui e pular o filme. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu não tenho muita mana, tá vendo? O que você pode fazer lá é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá? Se a gente tiver... Ó, tá vendo? E o pior é que aqui é o seguinte, ó. Eu acabei de colocar uma mana aqui. Eu coloquei. Nesse modo rádio, ó. Tá vendo, ó? A mana tem um delayzinho, ó. Tá vendo? Se você quiser colocar de novo, ó lá. Ela não deixa, tá vendo? Não delay, ó. Que é pra impedir o cara de... Né? De não fazer muito aqui. Aqui eu vou trocar de arma aqui. Não, eu acho que vou deixar essa aqui por enquanto. O que eu vou fazer? Eu vou destruir os objetos. Porque a minha arma não tá tão boa ainda pra matar, entendeu? Então o malet vai ter que me ajudar. Ó. Aqui eu vou fazer o quê? Estou destruindo os objetos, mas pra poder conseguir... Ixi, tá vendo? Ó. Ó, até aqui. Ó, vou apertar 1, 2, o 3, só ficar invisível e esconder. Ó. Pera aí. Ó, fica invisível. Não é não? Deixa o malet bater, ó. Vai, malet, vai. Me ajuda lá. E vou lá. Ah, pode ir. Mas cadê? Ó lá, malet batendo. Não é não? Ele tá lá, ó. Os inimigos estão morrendo pro malet, ó. Nem pra mim. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá, já foi. Quanto mais força você colocar no malet, mais dano ele vai bater no bicho. Ó lá. Que show, né? O que eu posso fazer? Abrir o armário, pegar a mana e seguir o fluxo, tá vendo? Ó lá, vamos lá. Ó, mano. Não, malet, volta aqui, por favor. Tem lá embaixo o bicho. Vamos lá, não é pra vir aqui. Ele não sobe na escada, né? Não sobe. Ai, meu Deus. Acordou o malet? Vem cá, vou pegar ele lá embaixo. Tinha um bicho ali. Ah, ele subiu. Ah. Tá, vamos ver. Vamos ver se tem aqui, ó. Ah, malet, vem cá. Ixi, não veio o Stalker, gente? Não, aí como que eu vou matar o Stalker no level 100? O Stalker, você tem no lado de mim, não? Vamos ver se tem mais mana aqui. Um, dois, o três, vou ficar invisível. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, fica invisível, fica invisível. Vai, 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 vai. Ele tá chegando. O bicho tá pegando. Vai, um. Ai, meu Deus do céu. Cadê esse? Ô, malet, você tem que matar o Stalker, não eu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê, 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 cadê? Ô, bicho aí, ó lá, ó lá, ali, aqui, Stalker, aqui, ó, a bolinha. Pega a bolinha, pega, pega a bolinha, Stalker, pega. Pega a bolinha, ali. A bolinha, Stalker. Ali é a bolinha, Stalker, pega a bolinha. Eu não, Stalker, é a bolinha. Vai na bolinha. Olha a bolinha, pega lá, ó. Ah, não sei, sério que o que ele não vai ter na bolinha? Rapaz, esse bicho é muito forte pra matar essa desgraça aqui. Eu não tava preparado pra isso. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu fosse com isso. Pera, gente, pera aqui. Pera aí, 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 aí. Vamos ver se eu consigo... Bolinha, Stalker, bolinha, Stalker, eu não. Bolinha, amigo. Vai ser na... Vai na bolinha, ali, Stalker, maldito. Pera aí. É, acho que tá dando, né? Ele não ataca a bolinha. Vai lá, Stalker. Eu vou matar você com isso aqui. Com a Imp. Sai, maldito. Vai pra... Ah, já tinha o escudo dele, né? Ai, não sei que eu consigo meter bala nele? Deixa eu ver, meu Deus do céu. Cadê? Ele vai só me dar uma, né? Leveu 100? Ai, ai, ai. Minha arma não tá dando nem consigo a dele. Sai, sai. Sai. Sai, sai. Sai. Desvalidito. Meu, vou matar ele. Calma, 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 calma. Pois? Não sei se eu tivesse com o meu bichinho aqui. É que eu não posso... Vai pra lá. Não, mata minha cachorra não, maldito. Pera aí, não é minha cachorra não. A chuchuquinha não. Pera aí, gente. Que desgraçado que ele quer. Vai pra lá, sai. Sai, sai. Não, não, não. Não, não, deixa ela aqui. Toma aqui, minha amp. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil aqui, viu? Opa. Se eu tomar uma, é uma que eu tomar dele, eu já morro. Cadê ele? Lá. Vai pra lá. Ai, fica aqui. Não, chuchuca. Deixa ele ir para. Não pega não. Bicha, pera aí, chuchuca. Eu tô sem mana esse. Viu? Tom, Tom. Tom, pega lá, está aqui. Eu vou a bolinha. Pega a bolinha, saco. Pega. Pega a bolinha lá, saco. Pega a bolinha, pega. Isso aqui. Pega, dá dano nele. Pouco, né? Olha isso. Vai pra lá. Não, vai ser fácil. Mas o Stalker ficou mais mana aqui. Tá, sai, Stalker. Ai. Valdito. Será que eu consigo matar ele com a minha... Com essa aqui? Sai. Ah, tá matando ali, né? Sai, sai, sai. Morreu, maldito. Você me deu o quê? Ele me deu nada. Só um. Nossa Senhora. De todo o sofrimento. Vamos lá, bolinha. Oi, tem um bicho aqui. Agora que eu vi. Sai, sai, sai. Até que essa... Eita, desgraça. Vai parar. Ele pegou aquele calça curta. Ai, eu não tenho mana pra esconder. A gente, eu tô com uma arma sem mod. Ah, beleza. Isso aqui. Acabou com o meu negócio aqui. Aí, man. Bom, voltando aqui, gente. O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Bom, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar munição, né? Ó, até que essa minha arma não tá tão ruim, né? O curto tá melhor, né? Vai lá, vai lá, bolinha. Ah, eu preciso de mana agora. Vai lá, vai lá. Isso. Bom, eles vão ser atraídos pelo mallet, né? Isso é importante. Então, eu tô... Cadê, 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 cadê os bichos? Cadê a nave? Tá indo ali, ó. Bolinha. Vai ali. Deixa eu ver se consigo colocar mais um mana aqui, ó. Vai colocar o mana aqui pra poder ficar escondido. Vai pra lá. Vamos ver aqui, gente. Pronto. O mallet tá começando a fazer a parte dele, né? Beleza. Vou ter mais uma mana aqui. Aí. Tá invisível agora. Vem, mano. Deixa esses bichos atrás. Vai lá, aqui, ó. Um monte de bichinho aqui, ó. Vai. Nossa, eu tô ruim aqui. Pular, me faz... Aí, consegui. Agora sim, ó. Ufa. Ó, tá vendo, ó. Agora deixa lá eles atacarem. Vai, mana, gente. Vai lá. Aí, ó. Tá vendo, ó. Ó lá. Ó que beleza, ó. Eita, é muito bom isso aqui, né? Ó lá. Eles atacam, ó. E morre, ó lá. Ó lá. Rapaz, não tem nada melhor que isso aqui. Dá pra fazer sobrevivência. Subvivência aí, né? Level muito alto, entendeu? Se não fosse o nosso Stalker, teria que trabalhar o nosso vídeo. Ó lá. Levels cento e pouquinho aos bichos lá, tomando coro. Tá vendo? Pronto. Pronto. Vamos ir. Tá, e você viu que jogando dessa maneira aqui, gente, tá de boa, entendeu? Você vê que o... Ué, tá por cima? Minha mana tá mal, né? É... Deixa eu aproveitar aqui, eu vou abrindo tudo o que tem, ó. Ó lá, ó. Viu? Mata rapidão, meu. Você viu que ficou... Até que a build foi legalzinha, gente. Tá? Eu só tô mesmo... Ai. Tô atirando um pouquinho dessa... Vai, vai. Eu tenho que seguir esses ritmos aqui também, né? Ah, eu tô muito ruim nisso aqui. Vai, vai. Ah, desistir de... De ficar invisível. É a ideia, deu? Vamos fazer atacar assim, ó. Pronto. Esse aqui, esse aqui no... Ai, peste. Essa arma aqui, quando tiver upada, ela vai dar dano. Não agora. Essa aqui tá... Cadê o mallet? Tá aqui. Bolinha tá lá. Vai, saca a minha bolinha. Vamos lá. Ah... Ué, minha arma tá dando dano agora? Pô, tá dando dano agora, minha arma. Não tá entendendo, não é isso? Eu tenho que... Será que eu tenho que fazer, gente? É aumentar um pouco... Vamos lá. Olha lá, olha lá. Aqui, rapidinho. Olha lá. Deixa eu tomar uma piaba, vi. Vou pegar o 3 aqui. Vou fazer assim, ó. Ainda que eu usar o miar, não pode dar o dano. Pronto. Tem que jogar um pouco mais com o kitável, porque eu me peno aqui, ó. Cadê o mallet? Vai lá. Vai, 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 vai. Que incrível. Pronto. Aí, tá lindo. Agora tá indo, né? Olha lá. Olha lá. A bolinha. A bolinha aqui. A bolinha. Olha lá. A bolinha. Vai, Jujugo. Deixa eu esperar a bolinha nessa bola, não. Vou aproveitar, ó. Vou até ajudar o... Bem que essa... Bem que essa dana é muito forte. Aí, gente. Pronto. Sofri com o Bencinha ali com o Stalker, mas... E ir sozinho, né? É bom que a gente consiga um grupo aqui, ó. Vai ser muito fácil. É porque você vai ser mais rápido, né? Vai ser muito mais de boa. Você não vai sofrer tanto, tá? Mas a build ficou... Gente, você viu que a build ficou eficaz, tá? Fora esse meu erro aí que... Não tem que agachar e ficar invisível. Eu não tô conseguindo. Mas já tá ficou de boa, tá? O Stalker não veio com nada. Meu Deus do céu. Mas nem a lembrança. Beleza, amor. Né? Só veio... Acho que foi esse mod que ele deu aqui, né? De resto. Tá? Bom, gente. Vocês viram que assim... Tá? Que o que tava... Ela tem... Ela tem potencial. O que poderia fazer aqui... Se você tiver mais... Mais um pouquinho de... Formas, tá? Tá? Se você tiver... Você colocar o Naramon... O Naramon não. O Over Extender. Quer ver aqui, ó. Que também dá pra colocar nela. É que ele não tem espaço, né? Vamos ver se eu tenho aqui duração. O que seria interessante, Você pode colocar também nessa build, tá? Aí você precisa de um pouquinho mais isso aqui, ó. Esse é interessante, tá? Você poderia combar aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vai ter mais alcance, Mas menos força. Aí você vai ter que aumentar um pouquinho mais a força, né? Que eu não tenho como colocar aqui, ó. Não cabe. Mas aqui, assim... Acho que assim ficou legalzinho, né? Ela tem potencial de melhorar, tá? Mas ficou legal aqui, gente. Tá bom? Deixa o likezinho do joinha aqui. Essa aqui é uma build pra você tá fazendo aí fenda sem mais. Literalmente. Sem mais, né? Legal sem mais. Falou, pessoal? Deixa o likezinho do seu joinha aqui. E até mais. E não se esquece de deixar o like. Falou, pessoal. Um abração pra todo mundo aí. E um bom jogo pra todo mundo aí. Valeu. E boa diversão. Falou, pessoal.